Fala, meus queridos artistas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Jamile Neider e você está aqui no canal Desenhos Realistas e Skit Art. Nesse vídeo aqui, galera, eu quero ensinar vocês a como fazer a estrutura para desenhar rosto humano, tá? Ou seja, a figura humana através do método Lumens. Qualquer hora, se vocês quiserem, eu faço aí um vídeo falando só desse cara aí, que é o Lumens, que ensinou essa técnica maravilhosa que tem passado por gerações aí e feito grandes mestres. Bom, vamos lá, galera. A gente sabe que desenhar um rosto é um grande desafio, né? Então, se você não tem muita experiência, nunca pegou num desenho, eu recomendo você voltar lá atrás, né? Aqui tem uma playlist aqui no canal ensinando a você fazer desenhos à mão livre, a iniciar nessa técnica aí e começar a aprender aos passinhos de neném mesmo, aprender a se desenvolver no desenho à mão livre, tá? Então, vou deixar aqui nos cards, na descrição para vocês acessarem. Agora, se você já desenha já há algum tempo, tem vontade de aprender a estrutura da figura humana, agora é o momento da gente aprender. Vocês sabem que aqui no canal eu sempre trago as técnicas bem simplificadas e o que eu sempre falo, pessoal, que vocês podem seguir as dicas que eu falo, mas também vocês podem seguir outras dicas, outras técnicas, porque nem sempre você vai se adaptar com a técnica que eu ensino, né? Às vezes, um outro professor te ensina, te explica de outra maneira e que encaixa perfeitamente para você. O método de Lumens, pessoal, o que acontece? Ele ensina você fazer o encaixe, né? Do rosto humano ali, do olho, da boca, do nariz, de maneira harmoniosa. Não existe uma técnica, assim, 100% perfeita que vai te dar ali, não, que o rosto humano é assim, entendeu? Que é desse jeito, tá? Não tem. Cada técnica tem um propósito, né? E cada pessoa se adapta uma técnica, tá? Então, esse método do Lumens aqui é só uma das técnicas que existe para você fazer o rosto humano. Para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? A parte teórica, que é esse vídeo, e a parte prática, que vai ser o próximo vídeo. Mas eu recomendo vocês estudarem, primeiro, começando pela parte teórica, que é a minha parte aqui de explicação, porque na hora que vocês forem praticarem aí junto comigo, o desenho, ele vai fluir muito mais rápido, né? Vocês vão ampliar a mente de vocês e já vão entender o que vocês estão fazendo. Então, eu tô com a minha primeira folha, inclusive, essas folhas aqui eu vou estar disponibilizando para download, para você imprimir, estudar aí na casa de vocês, tá? E o que que acontece, pessoal? Quando que a gente começa essa estrutura simples aqui de desenho? Tudo começa através de um círculo. Eu tô com um compasso aqui na minha mão e com um compasso eu consigo fazer um círculo perfeito, tá? Então, se você tem muita dificuldade em fazer o movimento da mão circular, em fazer um círculo ajeitadinho, não precisa ser bonito, mas ele também não pode ser um círculo todo torto, porque senão você pode se confundir aí depois na hora de estruturar o rosto, tá? Mas que seja um círculo ajeitadinho. Se você tem muita dificuldade, compra um compasso, pessoal. Um compasso aí na papilaria não é tão caro assim, tá? E isso vai te ajudar muito a acelerar esse processo aí de fazer o círculo. Então, o método Lumens, a gente sempre começa fazendo um círculo. É até interessante, pessoal, porque se você perceber, a gente, no meio desse círculo que a gente cria, a gente precisa achar o centro. E o compasso, ele tem uma ponta de agulha, tá? Essa ponta de agulha, ela meio que marca o papel quando você apoia, né? Quando você apoia aqui e faz o círculo. Então, ela já fica marcada ali, marcando o centro do círculo que você tá criando, tá? Isso é interessante, porque ajuda você também não perder muito tempo procurando o centro do círculo. Agora, caso você faça a mão livre, né? Existem outros métodos também de você achar o centro do círculo, tá? Ou você pode fazer no olhômetro mesmo, né? Tem a opção de olhômetro, tem a opção de você criar um quadrado dentro desse círculo. E dentro desse quadrado, você vai fazer um X dentro desse quadrado, tá? E você vai encontrar o centro do quadrado através do X que você criou, certo? Então, beleza. Isso na aula prática, eu vou mostrar pra vocês também. Depois que a gente encontrou o centro do círculo, pessoal, o que que acontece? O centro do círculo sempre vai simbolizar aqui a altura da sobrancelha, tá? Então, marca o olho centro, marca aqui sobrancelha pra você não confundir futuramente. Porque já aconteceu comigo de eu começar a fazer essa estrutura de lúmenes e começar pelo olho. Isso acontece, tá? É normal. Mas, então, já marca pra você já não esquecer que sempre começamos pela parte da sobrancelha. Agora, outras técnicas. Já tem algumas técnicas que eu já vi iniciando pelo olho, tá? Mas, essa daqui, como é de lúmenes, vamos começar pela sobrancelha. Feita de sobrancelha, vamos achar a parte do nariz, que é aqui o segundo ponto, tá? Esse ponto aqui, galera, o que que acontece? Quando você faz um quadrado dentro do círculo, você consegue achar mais fácil essa parte do nariz. Não é necessário, tá? Não é necessário ficar dependente de um monte de linha guia, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou dar um espacinho de meio dedo aqui, ó. Essa parte aqui do círculo, né? Então, eu vou dar aqui quase um dedo. Eu vou fazer aqui, ó. Nessa curvatura aqui, ó, do círculo, eu vou fazer a marcação da onde vai iniciar o nariz. Pode ser que o nariz seja um pouquinho mais pra cima? Pode, pode ser que o nariz seja um pouquinho mais embaixo? Pode, tá, pessoal? Isso vai depender muito do que você quer fazer, do que tipo de rosto você vai fazer, ou de que referência que você está copiando, beleza? Mas essa é a estrutura básica pra você criar. Feito, então, esses dois pontos aqui, o que que eu gosto de fazer, pessoal? Então, ó, sobrou esse espacinho aqui, ó. Esse espacinho aqui, normalmente, é onde dá o buço da boca, né? Aquela parte do buço embaixo do nariz, tá? Então, eu pego essa medição aqui. Pego o compasso, meço aqui e jogo aqui em cima pra encontrar o início do cabelo. Onde seria, né, por exemplo, o início do cabelo, tá? Então, eu vou jogar aqui o terceiro ponto. Agora, por último, que é o mais importante, é a parte do queixo. Como é que eu encontro a parte do queixo? Eu vou pegar essa medição aqui da sobrancelha e do nariz, ó. E vou jogar aqui embaixo. Do nariz, embaixo, eu encontro a medição aqui do queixo. Então, galera, não é da sobrancelha até o fim do círculo, que eu já vi gente fazendo da sobrancelha até o fim do círculo, não. É da sobrancelha com o ponto do nariz, que você vai pegar essa medição e vai jogar aqui embaixo. Ah, Renadeira, eu não tenho compasso. Como é que eu encontro isso? Existem várias formas. Você pode fazer com régua, pega a réguinha, marca lá aonde deu, e você vai jogar aqui pra baixo. Tem as formas mais simples também. Você pega um lápis. Você vai aqui colocar o seu dedo, vai arrumar aqui, ó. Na pontinha aqui do lápis, a marcação. E vai jogar aqui pra baixo. E você vai achar também a marcação do queixo, tá? Tudo é questão de se adaptar e usar o que vocês têm, tá, galera? Depois de eu fazer todo esse procedimento, eu já tenho, então, o esqueleto aqui da estrutura do rosto pronta, né? Eu só preciso começar a formar o rosto, que é o segundo passo aí pra gente desenhar a nossa figura humana, certo? Eu gosto de pegar sempre pelas laterais aqui de dentro do círculo, tá? Eu corto um pedacinho aqui do círculo, ó. Esse pedacinho lateral aqui do círculo, ele praticamente não existe no desenho, tá? Ele só serve aqui pra ajudar mesmo a estruturar tudo certinho. Mas na hora que você vai formar o rosto, você meio que corta esse pedaço aqui do círculo, tá? E a partir daqui, você vai começar a estruturar o rosto. Você pode começar fazendo o rosto com formas, com linhas simples, tá? Com aquelas linhas mais duras, que são as linhas mais retas. Que nem eu já ensinei lá do método Charles Barg, né? Que você começa com linhas bem simples, pra depois você vir com uma segunda camada de lápis e dando fluidez às linhas, tá? Mas nesse caso, eu já fiz direto. Já fiz linhas mais arredondadas, fui formando o rosto. Fiz esse rosto aqui com o queixo um pouquinho mais fino. Aqui, no seu caso, você pode fazer com o queixo mais larpo, mais grosso, né? Enfim, existem diversas possibilidades, certo? Mas o importante é criar aqui um rosto, e eu fiz um rosto em formato oval. Vamos, então, pra nossa segunda folha aqui de exercício. O que que acontece? Aqui eu tenho, então, o esqueleto, né? Das repartições que eu fiz na primeira folha. E tenho também as repartições dos olhos, da boca, e também a proporção, tá? Porque isso daqui, galera, é muito importante. Isso vai te ajudar muito no início a não se perder e encontrar melhor também as proporções do desenho, tá? Então, eu gosto sempre de começar pelo narizinho, né? Eu vou definir aqui o tamanho do nariz. E como é que eu faço o nariz, pessoal? Eu gosto de desenhar, ó, círculos em volta aqui do nariz, ó. Dentro do nariz, porque esse círculo, ele vai representar o formato do nariz. Ou um exemplo, né? Eu vou jogar aqui dentro. Então, eu já tenho uma ideia do tamanho que vai ser esse nariz. E eu vou, então, estruturar aqui, ó, uma caixa, um retângulo aqui, fazendo o nariz. Então, eu encontrei aqui a posição do narizinho dele. Feita, então, essa estrutura do nariz, o que que acontece? Eu chego aqui na linha da sobrancelha, a gente sabe que os olhos ali não ficam muito longe da sobrancelha, né? Então, você não vai fazer lá embaixo, perto do nariz, certo? Aqui, pelo tamanho do meu desenho, eu vou dar o espaçamento aqui da linha da sobrancelha pra baixo, ó. O espaçamento de um dedo, certo? E aqui, eu encontro a divisão aqui, onde vai encaixar os olhos. Pode ser um pouquinho mais pra cima, pode ser um pouquinho mais pra baixo. Isso vai depender da referência que você tá querendo usar aí, vai depender da sua criatividade também, se caso você quiser criar, né? Então, aqui, eu tenho a divisão dos olhos. E quando eu faço a divisão dos olhos, com a estrutura do nariz já pronta, eu também consigo encontrar aqui, ó, o início do olho. Ou aonde pode ser também o início do olho, tá? Então, por exemplo, eu posso iniciar tanto aqui, quanto eu posso iniciar mais ou menos aqui, tá? Que eu acho que foi o que eu fiz aqui nessa obra. Eu falei, ah, eu não quero fazer um nariz muito fino, né? Fazer um pouquinho mais grosso, não sei. Então, eu joguei pra cá e peguei essas duas medidas aqui, ó. Medi aqui a parte. Dos olhos. E joguei aqui, ó. Tá? Feito isso, então, a gente precisa achar a última parte, que é a parte da boca. A parte da boca é simples também, pessoal. Lembra que aqui, na parte do nariz, ficava o círculo, né? O finzinho do círculo. Então, aqui eu tenho um espaçamento de meio dedo, esse espaçamento é onde ficava o meio círculo, que é onde que eu falei que pode ser o buço da boca também. O que que é o buço? É aquela parte que fica embaixo do nariz, entre a boca, o lábio, e entre o nariz. Tá? Aquele desenho que a gente tem aqui. Então, eu defini aqui o buço. Então, eu já tenho uma ideia, mais ou menos, da grossura da boca que eu quero. Então, né? Aqui tá o queixo, né? Vou pegar aqui o buço, tá aqui. Então, o início da boca vai ser mais ou menos aqui embaixo. O meio da boca vai ser aqui. E o fim da boca vai ser mais ou menos aqui. Aí, você também decide a grossura do lábio que você quer criar, certo? Mas, beleza. E agora, como é que eu faço pra achar o fim da boca, o início da boca, né? Ou seja, o tamanho da boca, definir o tamanho dela. Normalmente, galera, às vezes é pela parte lacrimal que se inicia a boca. Tá? A parte lacrimal que é na direção lacrimal dos olhos, tá? Ou pela pupila. Aqui, nesse meu caso, eu fiz pela pupila, tá? Eu já sabia mais ou menos onde eu ia criar esse olho, né? Seria aqui o meio do olho. Então, eu já peguei essa medida, joguei aqui, ó. As duas no meio dessa caixa, tá? Essa caixinha retângulo que eu fiz aqui na parte dos olhos. Dividi ela no meio, tá? E joguei ela aqui pra baixo, essa linha. Pra me encontrar, então, aqui a proporção da boca. Agora, vamos aqui, então, pra nossa terceira folha, que é onde que eu vou começar a desenhar, né? Depois de ter desenhado o rosto. Então, as linhas, eu vou enfraquecer um pouquinho as linhas de divisão e vou começar a desenhar aqui os olhos, a sobrancelha, né? Dando forma a esse rosto, tá? Então, aqui é simples, pessoal. Peguei todos os pontinhos que eu marquei e comecei a trabalhar, tá? Tem vídeo aqui no canal, acho que ensinando a fazer olho. Se você quiser pesquisar, outros professores também, tem muita gente ensinando a como fazer olho. Isso aqui é um olho simples, não é um olho realista, né? Não é um olho bem detalhado. Isso aqui é só um exemplo de encaixe, tá? Pra mostrar pra vocês como que essa técnica do Lumens pode deixar esse rosto mais harmonioso. Então, eu consegui aqui fazer a sobrancelha, o olho, né? O narizinho e criei aqui, então, a figura humana. E com o tempo que você vai desenhando, você pode ir fazendo os seus ajustes também no seu desenho, né? Por exemplo, ah, ele, sei lá, eu quero um maxilar mais largo, um queixo mais largo, né? Eu quero a boca menor ou o olho menor, você pode ir ajustando, tá? Eu acho que essa é uma das delícias de você trabalhar com arte, né? Modificar do jeito que você quer, do jeito que você quer enxergar, beleza? Então, aqui na nossa quarta folha, eu tenho o rosto já praticamente pronto, né? Com a definição da luz e da sombra já definida, tá? Inclusive, se você não entende nada de luz e sombra aqui no canal, tem uma série de três vídeos ensinando aula teórica e prática sobre luz e sombra. Eu vou deixar aqui também pra vocês assistirem. Porque vai ser muito importante pra esse exercício aqui final, certo? Então, pra não ficar aquele desenho muito chapado, aquela coisa muito seca, sem graça, eu resolvi dar forma ao rosto dele, tá? Que muitas pessoas, às vezes, não fazem ou esquecem de fazer, não fazem porque tem preguiça, mas eu acho legal você dar forma ao rosto, ou seja, dar músculos, né? Criar a forma ali de volume e profundidade pra deixar algo mais semelhante ali à figura humana, tá? Então, fiz aqui o sombreamento deste lado do rosto porque eu defini que a luz tá vindo dessa direção, tá? Então, se ela tá vindo dessa direção, a sombra tá sendo projetada desse lado, tá? Se você observar em outras figuras, em fotografia, você vai perceber que aonde tem profundidade é sempre mais escuro. Então, é importante também você estudar um pouquinho sobre a anatomia, da anatomia humana, a anatomia humana sobre a luz, né? Sobre as definições de luz e sombra, né? Pra você já ir se familiarizando. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula teórica, que vocês tenham absorvido bastante informação. E no próximo vídeo, a gente vai entrar aqui com exercício, com força total, pra aprender mais ainda só que na prática, beleza? Não se esquece que tem o curso de realismo, tem o livro e-book também que conta as influências do realismo, que é o meu e-book que eu escrevi, tá? Se você quiser adquirir por um preço bem pequenininho, tá aí na descrição aí do vídeo, tá? E também fixado no primeiro comentário. Inclusive, quem adquiriu aí este ano esse e-book, tá? Vai receber a segunda edição, logo logo vai sair a segunda edição deste e-book, tá? Uma edição um pouco mais moderna, mais legal. Então, quem comprou, quem vai comprar, vai receber aí essa nova edição do e-book da história do realismo, da arte realista e suas influências, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu irei te responder. Um forte abraço e eu vejo você, então, no próximo vídeo.